Aleluia Lá no sal Perdão, igreja Lá no livro de Mateus capítulo 18 Verso 18 Diz o que será ligado Que está ligado na terra Está ligado no céu Então diz aí para o teu irmão Está ligada Está ligada Seguindo aí Se tiver desligado O pastor hoje vai perder Mas eu creio nesta tarde Que o Senhor já tem falado conosco Eu já me segui de Deus Glória a Deus Segundo Samuel capítulo 6 Foi lido já Glória a Deus A gente só vai dar oportunidade Por causa do horário Pode ficar sentado Pode ficar sentado Já foi lida já essa palavra Eu já ouvi aqui Glória Está bem Para a gente ganhar tempo Glória a Deus A palavra Eu vou só ler o verso 6 Que diz assim Enxergando a ele A filha de Nacom Estendeu Usa a mão A arca de Deus E segurou Porque os dois A deixavam Tender Glória a Deus Então no verso 7 Diz o Senhor Se acendeu A ilha O Senhor Contra a usa E Deus o feriu ali Com esta imprudência E morreu ali Junto A arca De Deus Louvado seja Por nome Do Senhor O verso 12 Glória a Deus E então avisaram A Davi Dizendo Abençoou O Senhor A casa De Obede E Edom E tudo Quanto Tem por amor Da arca De Deus Foi pois Davi E trouxe A arca De Deus Para cima Da casa De Obede Edom A cidade De Davi Com alegria Louvado seja O nome Do Senhor Eu quero te dizer Uma coisa Se você Vem buscar A presença De Deus Você vai levar A presença Dele Para a sua casa E quando você Lega a presença Glória a Deus As coisas Mudam Porque onde está A presença De Deus Tem mudança Glória Aonde tem A presença De Deus Pastor Há mudança Não pode Continuar Como está Louvado Seja Deus Mas por que As coisas Estão dando Errado Pastor Glória Louvado Seja Deus Porque você Tem que buscar Mais a presença De Deus É porque Você não pode Parar Se parar Vai ficar Escreto Glória a Deus Davi Ele entendeu Que ele deixou A arca Glória Aleluia Louvado Seja Deus A arca Ele deixou Ele disse Não vou levar Não Se ele Matou Ele Vai Matar Eita Glória Louvado Seja Deus O homem Segundo A presença Do coração De Deus Mas Pecava Mas tem Uma diferença Ele reconhecia O pecado Ele pedia Perdão E Jesus Recebi O seu Perdão E nesta tarde Jesus está dizendo Cuidado Com o pecado Pede perdão Porque senão A arca Não vai entrar Na tua casa E tu vai ficar Pagando o preço E as coisas Não vai mudar Louvado Seja Deus Aleluia Tem que ter mudança Para Jesus mudar Houve mudança O mededão Estava precisando Da mudança Aleluia Glória a Deus E ele disse Deixa que eu levo Ela para minha casa Davi Tu não vai levar Não Eu levo Ela para minha casa Glória a Deus Porque aí você Tem que saber Quando você está Com o pé juntinho Ou não Quando você está Fazendo errado Ou não E Jesus está dizendo Cuidado Cuidado Tem que ter cuidado Porque a presença De Deus Ela mata Louvado Seja Deus Aleluia Como é seu nome? Sim Raquel Você vem com quem? Com quem? Glória a Deus Com a sua mãe Foi? Aí Jesus disse Diz para ela Que do mesmo jeito Que Ana orou Tua mãe também Tem orado por dor Aleluia 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 E o Ana Estava esperando Samuel E ela estava esperando Como é seu nome? Raquel Aleluia É tudo E Jesus diz Para tu hoje Aonde tu andas Se eu tenho algo Na tua vida grande Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Deus Ele te escolheu No vento De Ana Aleluia Ele te escolheu Aleluia Glória a Deus Aleluia Ele diz assim mais Ele quer que a presença Dele Vá comigo A presença Dele Nem todos tem Nem todos tem Tem gente que acha Que tem a presença Mas vive falando Irmão Tem gente que acha Que tem a presença Mas não ama o próximo Glória a Deus Mas acha que tem Porque é crente Aceitou a Jesus E já sou crente Já tem a presença de Deus Há uma grande diferença Para ter a presença Você tem que amar seu irmão Perdoar o seu inimigo E viver em paz Glória Aí você vai orar E Jesus vai abrir o céu Glória Mas é necessário Perdoar o seu inimigo Imagina os que estão Dentro da casa do Senhor E a gente muitas vezes Não quer nem orar Para ele Nem para ela Mas diz Eu tenho a presença E Jesus está dizendo Para você A minha presença Não está contigo Porque eu não habito Em templos desse jeito Amém Aleluia Meu Deus A boca minha é santa E a tua também E para a arca do Senhor A presença dela Entrar em mim Eu tenho que ser diferente Aleluia Aleluia Mas então só fala Na arca Pastor Porque abençoou A casa que é o vendedor Mas esquece que a arca Para entrar lá Tinha que ter Acontecido algo lá Por que Davi Não queria que levasse Para a casa dele? A espada ia descer Porque ele não quis que a arca Ele pegasse e levasse a arca Quando ele viu aquele homem ser morto Só porque tocou, viu? Então cuidado aonde você está tocando Porque a presença de Deus que está comigo Com o pastor Com a pastora Com o missionário Com o pastor Com o pastor Com o pastor Com o irmão Cuidado Porque Jesus pode guardar você assim Glória 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 Quando ele viu aquele homem ser fulminado ali Ele disse Não, não posso Se eu levar Hoje ele vai passar a espada em mim Olha aí Glória 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 Primeiro eu vou pra minha casa me consertar Pedi perdão a ele Glória Aleluia Glória Glória a Deus Louvado seja Deus Eu vou voltar um pouquinho Capítulo 5 De 2 Samuel Louvado seja Deus Davi Ele dá um decreto Glória Ele vai dizer Nem vai entrar aqui coxo Nem cego Olha que coisa Aqui Israel não entra não Se entrar mata E se tiver aqui dentro Pode passar a espada Pode matar Aí lá no verso 9 A Bíblia vai dizer Que Davi vai perguntar Ainda existe alguém Da casa de Saul Para que eu venha usar de beneficência Aí o homem chamado Ziba disse Tem Mas eu vou dizer quem ele é Porque tem gente que não vai dizer O que você faz de bom não Vai dizer o que você faz de ruim Ele já sabia Glória a Deus Que se em casa O soldado estava pronto para matar Aí ele disse Mas ele é coxo Aleluia Ele não anda não Ele é paralítico Ele já estava dizendo Tu não vai chamar ele não Mas o negócio não era com Saul não O negócio era com Jonathan Diz aí o negócio não é com Saul não O negócio é comigo Aleluia 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 É É O quezinho baixou que ia por causa de Saul Mas o recado A aliança não foi por causa de Saul Pastora A aliança foi por causa de Jonathan É Aí ele disse Então vai chamar ele com pressa Glória a Jesus O nome dele é Befi Bozeb Ele está lá na terra de Lodevá Aonde ninguém dá nada Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória Aí no capítulo 6 A Bíblia diz que a presença matou os Davi disse Se o Nevar Eu vou morrer Porque tem coisa que a gente faz Bastora Muitas vezes é um impulso Muitas vezes a gente não está nem entendendo Satanás está ali utilizando de nós Porque a brecha já foi dada E nessa noite a gente está dizendo Fecha a brecha Aleluia Glória a Deus Saiba esse embaraço Cuidado com as alianças Cuidado com o que eu e você tem falado Para que a presença de Deus vá comigo e contigo E possa mudar a história Porque a palavra diz que ele foi muito mais abençoado do que Davi estava sendo Foi três meses só Só três meses E Davi entendeu Aqueles homens disseram Olha Davi O homem está sendo abençoado demais Só por causa da arca E Jesus está dizendo para mim e para você nessa tarde Eu vou fazer E alguém vai ver A minha presença Não vai ser só a missa não É a minha presença Porque quando a presença de Deus está Glória a Deus A mudança Glória A mudança E nessa tarde vai haver mudança Então diga assim Vai haver mudança No meu caminho Ele é fiel E quem faz é ele É ele que restaura E é ele que transforma E é ele que faz E vai haver transformação Na vida dele Viu? Ele pode tocar em dor Ele pode falar mal Ele pode se levantar Mas Jesus disse A minha presença está comigo E eu vou chegar na vida dele Glória a Deus Glória a Deus Ele está aqui nesta tarde Ele está aqui para disfarcer a obra do diabo Glória a Deus A minha casa e a tua casa pertencem a ele Glória a Deus E o diabo não vai destruir a minha casa E nem a tua casa Se prepare Para Deus converter a terra E ele diz para tua ainda Eu vou cuidar da tua casa Eu não tenho deixado faltar Aleluia Glória Eu vou fazer o impossível Eu vou fazer o impossível E prepara Porque não passa desse ano E eu vou sentar naquela terra Pra ele saber que não volta Aleluia Quando a presença de Deus está no ambiente as coisas tem que mudar rapaz quem anda errado vai pro caminho certo quem faz errado vai fazer o certo aí Jesus começa a abençoar aí Jesus começa a mudar o quadro ele está aqui nesta parte para dizer do mesmo jeito que eu abençoe a casa de homédiado eu vou fazer na tua casa eu vou fazer na tua casa e haverá mudança aleluia aleluia glória bendito ele vai fazer aquilo que você não pode o diabo não vai vencer essa guerra aleluia 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 eita senhor tele o Deus vai na presença de Deus glória ele diz assim vovando e fazer a sua alguém, muito importante dessa terra A melhor mudança na tua vida Física Espiritual E a tua vida Música Deus Alguém está te olhando Pela aparência Deus está dizendo Estou te vendo Ele está te vendo Por dentro Ele está te vendo Por dentro Ele está te vendo E te prepara Ele está te vendo 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 Ele está aqui Para desfazer Esse mal Ele está aqui Para desfazer Todo o embaraço E você está te vendo Eu e você Especial Eu e você Especial Glória Alapacá 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 Aleluia Alapacá A presença de Deus hoje Ela vai comigo e contigo Entenda agora o que Deus está falando E quando eu vou sentar Na minha casa e na tua casa Veja o que Deus vai fazer Primeiro de maio, dia do trabalhador São poucos que estão trabalhando o homem, viu? Porque são poucas empresas que abrem Poucas Mas o meu Deus e o teu Deus Ele não tira feriado Não tem sábado nem domingo Que ele não trabalha E nesta tarde Nesta tarde A presença vai comigo e contigo lá E veja o que Deus vai fazer Começou ontem a semana Aleluia Pode soltar Aumenta aí um pouquinho agora Veja o que Deus vai fazer Esse rio Glória Quando eu vou sentar na minha casa Na tua casa hoje Almeida uma bofeira Por favor, bofeira Veja o que vai acontecer Glória O que se perde pelo ar É folha em pó O que não serve pra usar Uma creia só E você não vive só Você é vaso de valor Glória a Deus E já nasceu Tem que entender E já venceu E viu o direito de crescer E aconteceu Isto eu já sei Você é vaso de valor Você precisa acreditar Em quem é filho herdeiro Em quem nasceu pra devernar Deus usa até o lugar que veio Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi quase está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos Encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Pra mudar o teu estado Você é especial Quem te deu a vida destruiu a tua Você ainda não perdeu Você não é mora Você é alguém No coração E o nome do Senhor Porque o nome do Senhor Você ainda não perdeu Ele é verdade E a calma da nossa Bem-vindo Exaltar-me é teu nome Senhor Você precisa acreditar Que quem é filho herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Aleluia É verdade Glória E se você disser pra mim Que já foi quase estar quebrado E por enquanto Jogada aos campos encostados Eu quero que te ver Mas que o oleiro está aqui Pra mudar o teu estado Você É especial Quem te deu a vida destruiu a força Meus outros Você Ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém No coração De Deus De Deus De Deus Aleluia Aleluia Formar Aquele que Aleluia Que está na estrela É tarde De reconciliação Aquela que saiu da presença Para Jesus Que tu fez na casa Que glória a Deus Aleluia 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 Amém Amém Deus faz assim Deus faz assim É assim Que a gente começa Que essa vida Que essa vida Que essa vida Amém 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 Eu costumo dizer que Amém 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 Amém